Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de língua portuguesa. Então, pegue a coxina de vocês, abra na página 72. Nós vamos fazer 72 e 73, tá? Aqui na página 72, nós temos o texto 1 e o texto 2, tá? Então, eu vou ler pra vocês, ó. O primeiro texto, meus oito anos. Ó que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras. A sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Este é o texto 1. Aí vamos pro texto 2. 15 de fevereiro, ganhei esse diário hoje. Mentirinha, eu ganhei o ano passado, no dia da troca do presente de amigo secreto. Fiquei super feliz de ter sido amiga da Adriana. Além do diário, ganhei uma opção. Adorei o diário. Mas só estou começando a escrever hoje porque vieram as férias. Não tinha começado ainda por pura preguiça de escrever. Eu até gosto. Espero realmente que aconteçam boas coisas para contar. Biloca. Aí nós temos os dois textinhos, tá? E aqui vocês vão responder as questões, ó. O que você achou desses dois textos? Qual a principal diferença entre eles? E o que eles têm em comum? No poema Meus Oito Anos, o texto 1. Quem fala? É uma criança ou um adulto se lembrando de quando era criança? Aí tem a B. A infância é apresentada como uma época? Aí nós temos duas questões. Triste ou feliz? Aí vocês vão colocar o X na questão correta. Copie do poema os pares de rima. Então vocês vão lá nos poeminhas e vão ver as palavrinhas que rimam e vão copiar aqui no exercício 3, tá? Relente o trecho do diário de Biloca, do texto 2. Adorei o diário. Mas só estou começando a escrever hoje porque vieram as férias. Aí vocês têm a questão A, B e C. Que dia é hoje no texto? Então vocês vão voltar no textinho que logo no início do texto está falando no dia, tá? Biloca ganhou o diário nesse dia? Ela ganhou no dia que está marcado no texto? Ou foi um outro dia que ela também conta lá no texto, tá? E circule no texto a palavra que revela que Biloca é uma menina, tá bom? Então aí vocês vão fazer essas questões com atenção. Leiam os dois textos, tá bom? Façam tudo e até a próxima aula. Aê, oi oi ae, oi oi? Aê, oi ae. Aê, oi oi ae. Aê? Aê, oi ae. Aê, aê. Obrigado.